Já que a gente tá aqui na resenha do churrascão, eu vou contar um negócio pra vocês. Um amigo nosso, o Chagas, que trabalha no Rodeio, que é uma churrascaria aqui em São Paulo, falou pro meu pai fazer um prato, né? Ele inventou de fazer um prato com linguiça. Agora todo mundo vai lá e... Ah, eu comi a linguiça do Faustão. Isso que é complicado. Isso é estranho. Ô meu, ele não fica falando da vida particular. Você agora o que que é? Vai, Abacate Afonseca, trabalhar lá, pô.